Oi, pessoal! Hoje nós vamos estar prendendo essa flor em crochê. Vamos lá, então. Nós vamos estar inicializando com cinco correntinhas. Aí a gente vai estar fechando. E nós vamos estar fazendo o nosso meio ponto baixo. Como que ele é? Eu vou dar uma volta, uma laçadinha. Então, em vez só do ponto baixo, eu vou estar dando uma laçada, puxo tudo junto. Uma laçada, tudo junto. Você não precisa contar a quantidade de pontos. Vai até o final da nossa carreirinha, até completar o nosso círculo. Quando ele completou, tá bem cheinho, o que a gente vai fazer? A gente não vai fechar aqui assim. A gente vai continuar em forma de caracol. Bom, então eu vou vir aqui nessa correntinha que eu tinha subido as duas correntinhas pra começar. E vou continuar com o mesmo ponto. Depois que a gente subiu, que a gente tá começando a carreirinha aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus pontinhos por trás. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui e aqui o fio. Então, eu vou introduzir a agulha e tá pegando por trás do ponto. Pra tá aparecendo aqui esse pontinho que é onde eu vou fazer a flor. Esta primeira parte, ela vai ficar assim. Você pode perceber que a gente tem todas as carreirinhas aqui, onde vai ser feita as pétalas da rosinha, né? Aí, aqui, vamos continuar. A gente já tá na nossa segunda carreira, nós vamos fazer cinco carreirinhas. Então, aqui eu vou vir um aumento, dois pontos. Um aumento. Faço dois aqui no mesmo pontinho. Dois pontos. Aqui, um aumento. Dois pontos. Um aumento novamente. Isso eu vou tá fazendo até ele ficar com cinco carreiras. Mas, se eu não tenho o final da carreira, como que eu vou saber quando tá com cinco carreiras? Então, nós vamos observar o seguinte. Aqui, ela começa a dar o sinalzinho das correntinhas das carreirinhas que a gente vai pegar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou em forma de caracol até eu contar assim, ó. Conto uma, duas, três, quatro, cinco. Então, quando eu completei aqui até chegar nesse sinal, eu venho até aqui. Então, eu já vou tá sabendo que eu vou ter as nossas cinco correntinhas. Agora, nós vamos pra segunda parte da nossa flor. Então, eu vou te dar o sinalzinho das correntinhas das correntinhas das correntinhas das correntinhas das correntinhas das correntinhas.